Fizemos a prisão de uma mulher que recebeu valores provenientes desse mesmo golpe, de uma juíza, tendo como vítima juíza do trabalho lá em Minas Gerais. Percebe-se que eles agora têm tentado mais outros estados, como potenciais vítimas, pela repressão firme que a gente tem dado aqui em Goiânia e em Goiás, de um modo geral. Agora, normalmente, as pessoas aqui de Goiás, elas são as cabeças do negócio ou são pessoas que alugam contas? Percebe-se que, especificamente, nesse golpe do novo número, as organizações criminosas, as associações criminosas têm sede aqui em Goiás, sim. Além desse pessoal que empresta a conta, tem os aliciadores que procuram gente interessada em alugar conta e, acima deles, a gente fala que é o pessoal que faz a troca de mensagem. Então, é um grupo bem estratificado, tem mais de uma camada, realmente. E a gente vai continuar, como tem feito aqui, demonstrado cotidianamente, que continuaremos dando um enfoque firme, uma repressão firme nesse tipo de golpe. Agora, se trata de uma grande quadrilha ou são núcleos de criminosos? Percebe-se que, na maioria dos casos, são pequenos grupos. São vários pequenos grupos, estratificados. Nunca é só uma pessoa. A gente percebe que, em todo caso, tem várias camadas. Tem o primeiro que emprestou a conta, tem o segundo que está aliciando e remunerando aquela pessoa, tem o outro pessoal que passa a mensagem. Mas são pequenos grupos, ao invés de uma grande organização. O que se percebe é que a bandidagem, hoje, tem feito desse, o carro-chefe, para o ferimento de lucro. Ou seja, vai caindo aqueles crimes que utilizam armas e aumentando esses crimes que utilizam a internet, né? Sem dúvida. É muito claro, assim, que a mancha criminal sai desses crimes mais violentos e tem passado por crimes sem violência ou grave ameaça, mas com um prejuízo e, consequentemente, um lucro para o bandido muito maior. Agora, as leis hoje, elas facilitaram a investigação de vocês ou ainda é muito complexo investigar crimes praticados pelo celular ou pela internet? A gente teve uma coisa positiva que aconteceu, foi o aumento de pena. O selenato, mediante fraude eletrônico, antes tinha uma pena de 1 a 5, agora foi de 4 a 8. Sendo que, nesse caso, por exemplo, ainda vão ser imputados a associação criminosa, 1 a 3 anos, e a lavagem de dinheiro, 3 a 12. Uma pena que, somada, pode ultrapassar 15 anos. Eu quero agradecer, doutor Alemar Santiago, né? Parabéns pelo trabalho, doutor. E a gente torce. Gente, vamos ficar espertos. A gente... Vou falar um negócio aqui que meu finado avô falava. Não confie nem na sua sombra. Não confie. Ah, você ganhou isso. Não, obrigado. Olha, você foi sorteado para isso. Olha, eu mudei meu número novo. Então tá, vou te ligar aí para você me confirmar. Não acredite nem na própria sombra. Nem isso para não cair em golpe. Doutor Alemar, muito obrigado aqui pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Bom final de semana para o senhor.